Artrite alimentos que devem ser evitados. Alguns alimentos oferecem riscos extra para quem sofre de artrite reumatoide, uma doença que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. Você sofre com artrite reumatoide? Segundo um estudo realizado em 2018, um em cada 100 pacientes são diagnosticados com a doença, que atinge principalmente mulheres acima dos 18 anos. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2 milhões de pessoas sofrem com a doença. A incidência pode estar relacionada à alimentação, que possui forte influência no combate e prevenção. Nesse vídeo vou falar de alimentos que pioram as dores da artrite que você deve evitar ao máximo, ou ao menos diminuir o consumo. A artrite reumatoide provoca principalmente dores, rigidez e cansaço nas articulações, bem como o desgaste das cartilagens dos ossos. O diagnóstico e o tratamento, quando realizados no início, podem minimizar o impacto no dia a dia. Além da alimentação, que envolve alguns cuidados, muitos médicos recomendam a prática de exercícios. A caminhada, por exemplo, pode ajudar a aliviar os sintomas, aliada aos medicamentos receitados. Outros exercícios também podem ser feitos, mas atenção! Procure um médico para saber quais exatamente são recomendados para o seu caso. Restringir alimentos que reduzem a produção de produtos finais de glicação avançada, ou AIDS, é uma alternativa saudável. Esses produtos são proteínas e lipídios são gerados a partir da exposição com açúcares, e causam envelhecimento precoce e doenças degenerativas, como o Alzheimer e o diabetes. Laticínios. Os laticínios são um grande problema, já que podem agravar as inflamações. Muitos adultos não necessitam de laticínios no dia a dia, principalmente porque os nutrientes oferecidos são importantes apenas para a fase de crescimento. Na fase adulta, esses produtos podem ser substituídos facilmente por outros como quinoa, lentilhas, nozes, tofu, feijão e espinafre. Açúcar adicionado. O açúcar adicionado é a quantidade além da taxa natural de açúcar presente nos alimentos em geral. Normalmente vem sob as formas de dextrose, frutose, sacarose, maltose, galactose, lactose, glucose, maltodestrina, xilitol, eritol, manitol e usorbitol. As inflamações causadas pela artrite estão ligadas diretamente à quantidade de açúcar consumida diariamente. Isso porque há um aumento nos processos finais de glicação avançada. AIDS, que acontecem quando proteínas e gorduras do corpo entram em contato com o açúcar. Glutamato monossódico. Mensagem. O glutamato monossódico, ou mensagem, é muito utilizado na culinária oriental a fim de realçar o sabor dos pratos. Acontece que a quantidade de sódio no produto é imensa, o que pode levar à retenção de líquidos e inchaços, e para quem tem artrite, causar ainda mais dor. Álcool. Ingerir álcool pode causar sérios danos ao organismo, e saber dosar as quantidades é essencial. Mas o álcool também pode causar gota, e se tornar um verdadeiro empecilho para quem tem artrite. Isso porque com essa condição, o ácido úrico não é metabolizado corretamente, levando à criação de pequenos cristais nas articulações, gerando inflamações, e, consequentemente, dor. Sal. O sal é um dos maiores causadores de inflamação nas articulações, o que se torna um problema maior com a artrite. Procure diminuir o consumo diário de sal cozinhando alimentos em casa, e evitando produtos industrializados, que possuem grandes quantidades do produto. Gorduras saturadas. Alguns estudos já demonstraram que as gorduras saturadas podem levar à inflamação do tecido adiposo do corpo humano. Além de levar a doenças cardíacas, a gordura saturada pode influenciar ativamente as inflamações causadas pela artrite. Alguns alimentos como a pizza e queijos concentram os maiores níveis de gordura saturada, mas outros alimentos, como a carne vermelha, também devem ser evitados. Ômega 6. Rico em ômega 6. O óleo de milho possui benefícios gerais para a saúde, mas precisa ser evitado na dieta de quem sofre com artrite. O ômega 6 é uma família de ácidos graxos insaturados que, quando consumidos, podem liberar compostos químicos causadores de inflamação. Ele é encontrado principalmente no óleo de milho, mas outros óleos, como os de girassol, amendoim, cártamo e soja, além de maioneses em geral. Aspartame. O aspartame é um alimento muito utilizado para substituir o açúcar comum como um adoçante. Ele está presente em mais de 4 mil alimentos industrializados ao redor do mundo. Apesar de não haver evidências científicas suficientes de que o aspartame é um dos maiores causadores de artrite reumatoide, a substância pode ser considerada uma ameaça para alguns organismos, desencadeando inflamações. Carboidratos refinados. O perigo dos carboidratos refinados, presentes em alimentos como a farinha branca, muito utilizada na fabricação de pães e bolos, é que eles podem ser metabolizados como açúcar pelo corpo, e o açúcar é um dos maiores causadores de inflamações ao aumentar os níveis de citocinas e outros compostos que possibilitam estas inflamações. Alimentos servidos em altíssimas temperaturas. Muitos alimentos fritos e grelhados, bem como os pasteurizados, são grandes responsáveis por causar inflamações no corpo, já que o processo de aumento de temperatura possibilita o aumento dos AIDS, ou ácidos graxos essenciais, que são a gordura boa, dos alimentos, mas que em excesso, podem causar intensas inflamações nas articulações. Uma opção para diminuir os riscos com esses alimentos é substituí-los por saladas ou legumes levemente cozidos. Gorduras trans. Segundo diversos estudos realizados desde o início da década de 90, as gorduras trans são conhecidas por causar diversas reações inflamatórias no organismo. Elas podem ser facilmente encontradas em fast foods, salgadinhos, produtos congelados, biscoitos e margarinas. Você sabe de outro alimento que eu não falei aqui? Deixe nos comentários. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.